Pathy, valendo 100 reais minha resposta aqui, ó. Qual é o carro que só viaja em cima do nome dele? Ó, Pathy, essa é fácil, Pathy. Ô, louco, você não entende carro? Não. Qual é a marca, o nome do carro que só viaja em cima do nome dele? Vamos lá, qual é o carro que só viaja em cima do nome dele? Vamos lá. Só viaja. Só viaja em cima do nome dele. Qual o carro que é, Pathy? Existe carro que chama pneu? Não, Pathy, não é pneu, Pathy. Essa é, ó, olha que fácil, ó. Qual o carro que só viaja em cima do nome dele? Eu vou saber. Ô, Pathy, essa é fácil. Carro que viaja em cima do nome. Exatamente, tem um carro que só viaja em cima do nome dele. Qual que é? Sei lá, eu? Como não sabe, Pathy? Vai, tenta, tenta colocar essa cabecinha pra pensar. Vamos lá, vai sair alguma coisa daí. Vamos lá. Qual que é? Qual que é? Valendo 300 reais pra te motivar. Ah, vai, vai, vai. Agora vai sair. Vamos lá. Qual o carro que só viaja em cima do nome dele? É aquele lá. Aquele lá mesmo. É esse aí mesmo, né? É esse aí, esse aqui é esse. Perdeu.